Salve amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meu nome é Ian Vitor Caminha apresentando pra vocês a estreia desse mais novo programa do canal Roundtable Forever, antes de eu anunciar vou pedir pra todo mundo velho que vocês estão assistindo aí, a gente nos acompanhe, todas as redes sociais a gente tá lá, só colocar Roundtable Forever, ring my bell, Instagram, Facebook, YouTube, principalmente aqui no YouTube, beleza, curte aí se você ainda não curtiu e vou apresentar aqui pra vocês o nosso mais novo programa Roundtable Classics, básico como o próprio nome já explica, vamos comentar sobre álbuns clássicos que a gente considera como clássico e discutir, botar na mesa pro debate pra ver se é esse rolê mesmo ou não não estou sozinho nessa, estou muito bem acompanhado do meu brother Leonardo Zandomenico como é que está, Léo, tudo bem? pô, legal, velho, então hoje é clássico, então, né, é outro rock, maravilha, velho e, pô, 100%, cara, esse vai ser de rock mesmo, né, esse vai ser bruto o negócio, que é clássico e se não for clássico também vai ter ódio, mas aí vai dar opinião de cada um, né, cara, clássico é clássico pro quem é clássico e gosta de clássico, de rock. muita bateção de boca aqui, vamos ter também com o meu brother Raoni, e aí Raoni? salve galera é, mano, sempre bom falar de clássico, né, e agora, tipo, a gente que durante os roundtables, pelo menos forever, né, sempre trazendo alguns clássicos cults, né, outros mais cults, outros totalmente desconhecidos e, tipo, agora vai dar uma balanceada, né, só trazendo o disco de grande quilate aqui pra pra melhorar o nosso humor, digamos assim, né. Facilitar um pouquinho, falar de clássico é sempre bom, né, Raoni? Falar de clássico é excelente, cara, um clássico nunca erra, né, então é isso daí. E é exatamente assim que a gente vai dar, vamos dar esse pontapé inicial aqui, uma escolha de cada, né, pra esse primeiro episódio que a gente tá fazendo, eu resolvi trazer Épicos Dômicos Metálicos, clássico absoluto, primeiro álbum do Candlemas, uma das bandas aí mais doatradas da história, hoje em dia, mano, quem não gosta de Candlemas? Quem que não gosta de Candlemas, meu amigo? E o pontapé inicial da banda foi aí, lançado em 1986, velho, um álbum que ele ditou as regras de uma nova forma de música, que tava sendo feita, tá ligado? Ou uma forma meio nova, meio voltou às raízes, né, por conta do metal, de seguir aquela escola Black Sabbath, mas o Candlemas aqui nesse álbum conseguiu trazer uma coisa a mais, fazer aquela sonoridade arrastada do Candlemas com uma roupagem mais épica, mais grandiosa, cheio de referência, de coisa mística, tá ligado? Desde filme de terror, ou qualquer coisa que eles acharam interessante, depressão, que poderia bater legal com essa ideia. Interessante, uma coisa legal, velho, do Epicos de falar, que, na verdade, não é todo mundo que é muito ligado nisso, tá ligado? A banda, ela não tinha vocalista, né? O Candlemas, ele veio, pra quem não sabe, ele veio, a banda anterior era do Nemesis, né? O Nemesis era uma banda que tem, se eu não me engano, um EP lançado, não lembro se ele foi lançado antes ou depois, que é o The Day of Wrath, se eu não me engano, o nome do EP, aonde o baixista, né? Ele fez a... Ele mesmo fez os vocais... Caralho, mas esqueceu o nome do baixista do Kenner, mas é foda, mano. Ô, de novo, Tadei aqui. Life Idling, porra, ô, mano. Foder, mano. Testado de poser aqui, vai direto na testa. Devolva a tatuagem, seu filhão. Devolva a tatuagem. Enfim, vamos lá. O Life Idling, ele fez a parte das linhas vocais, com músicas, inclusive, que foram até regravadas nos álbuns posteriores, né? Mas a banda acabou se tornando, virando o Candlemas, né? A base da banda, e nessa época a banda, ela não tinha vocalista, né? Então, o Johann Lankwist foi o vocalista convidado, e, cara, tudo, tudo, tudo desse álbum, tá ligado pra mim? Beira o clássico, velho. Desde a gravação, a gravação, pra mim, devia ser uma gravação padrão, pra todos os álbuns, velho. Ela ecoa reverb, velho. Ela tem a cara do underground, ela remete muito, tá ligado? A época que foi gravado. Dizem as lendas, né? De que o Epicos, ele foi gravado aí, dentro de um estúdio, ele foi feito dentro, embaixo de uma estação de metrô, lá na Suécia, que era, se eu não me engano, o estúdio de um cara, do mano lá, daquela banda, velho, de heavy metal tradicional, do heavy load. Ele montou um estúdio, teve alguns álbuns que foram gravados dentro desse estúdio, teve a lenda, já até que era o primeiro do Malmste que foi gravado lá, mas eu li esses dias e parece que não foi, não. O Malmste, ele gravou, foi em outro canto. E assim, esse estúdio, ele não ficava necessariamente, não era no, na estação de metrô, né? Você entrava na estação, aí tinha uma portinha, que você entrava ali pra parte do, de acesso onde o metrô vai, né? Dentro do túnel. Então, mais underground do que isso, impossível, tá ligado? E, por conta disso, tá ligado? Acabou sendo criado nos álbuns hoje considerados mais clássicos, que revolucionou a forma da música pesada, pelo menos dentro desse nicho específico, né? O próprio Candelman, ele foi, se tornou diferente depois, né? Com a entrada do Messiah, mas ainda nessa fase com o Johann Langquist, a banda, ela era, ela, eu não sei dizer, velho, ela parece, uma bagulha parece meio mágico, tá ligado? Quando você escuta. Uma sequência de músicas, tá ligado? Que são seis músicas grandiosas, tá ligado? Todas elas. Tem uma coisa curiosa do Epcos, que é uma particular pra mim, tá ligado? Que eu considero, é o único álbum assim que eu considero que todas as músicas, a cada música que o álbum, que você vai escutando o álbum, a cada música que passa, ela fica melhor. Entendeu? Da primeira até culminar na sexta. Então, você para pra pensar. Dentro dessa ideia, Solitude, pra mim, seria a música mais fraca do álbum. E se o álbum tem uma música como Solitude com a mais fraca, puta que me pariu. Cara, é um clássico absoluto. Tem inúmeras coisas aqui pra falar. A gente vai desenrolando um pouco mais a conversa aí. Vou passar um pouco a bola para os meus amigos, então, falarem um pouco e depois a gente pode voltar a essa rodada aqui. Tá ok? Vamos lá, Raoni. Comenta um pouco, velho. O que você acha do Epcos Dômicos Metálicos? Pô, cara, primeiro assim, né, cara? Dentro da cena do metal, a primeira banda que todo mundo escuta é Black Sabbath, né? Eu acho que não tem muito muito o que falar quanto a isso. E, claro, quando eu começo a ir nas lojas, né, eu tô numa vibração insana com o Saba e querendo pegar coisas parecidas, né? Porém, eu tava muito nos anos 70, tá ligado? Eu tava muito setentista, então, era o que o pessoal normalmente indicava pra mim. Coisas como Coven, o próprio Pentagram antigo, né, que até hoje eu reverencio, bandas como o Peng, né, aí já fã dos Estados Unidos. e chega, eu começo a pegar as coisas dos anos 80 também, né? Entre elas, o Winch Fighter General, Pagan Outer, obviamente, o próprio Pentagram, né, que começa os dixos oficiais em 80 e vem o Candlemas, né? E, cara, esse daqui é a porta de entrada não apenas pro Doom, o oitentista, mas pro Doom Metal no geral, tá ligado? pra mim, tipo, o Épico Doomicus e o Paranoide, eles estão, pra mim, no mesmo patamar, tá ligado? E é insano, cara, é insano a a energia desse disco, né? Apesar dele, pra mim, ele vem numa numa toada um pouco um pouco diferente do que as bandas de Doom Metal tradicionalmente faziam, né? Tem esses toques de Heavy Metal que também tava sendo explorado por outras bandas, não é aquele arrastadão que se habituou depois, né? Isso daí também acho que é uma grande estrela positiva porque diferencia pra caramba o trabalho do Candlemas, além de trazer todo o toque épico e até folk, né, cara? essa música mais... Esse gelo europeu, né? Esse folk europeu, esse negócio mais atmosférico, fúnebre pra caramba. Então, cara, escutar isso daí é um petardo, tá ligado? E como você falou, faixa após faixa, a gente vai escutando e vai falando putz, cara, essa daqui é muito louca, né? Você abre o disco Solitude, nossa, essa faixa é muito louca, aí vem Demon's Gate, você fala, caralho, da hora também, aí vem Crystal Ball com puta do refrão, tá ligado? Os puta ríferos, caralho, mano, já foi o lado lá. Cara, é aquele disco de você escutar a primeira vez e botar de novo, saca? E pra mim tem poucos discos de Snipe, né? A gente tava até conversando anteriormente, provavelmente vão acabar aparecendo aqui uma hora, eu só vou mencionar um, tá? Que pra mim tem essa mesma energia de dar o repeat quantas vezes forem necessários, que é o Ace of Spades do Motorhead, cara, era um disco que eu escutava três vezes numa paulada só e o Épico do Mixo Metálico pra mim tá nesse Snipe. É, cara, é essencial, eu acho que aqui independe do que a pessoa goste, ela pode ser ali do Hard 70, pode ser do Black Metal, pode curtir a vertente que for, tá ligado? Épico do Mixo Metálico é basicamente a audição obrigatória. Pra você, entra no seu round clássicos, Rony? Ah, facilmente, esse daqui já tá no meu round clássicos há um bom tempo e eu vou ser o resto, cara, durante um tempo eu pensei em tatuar essa capa, comecei a encontrar tanta gente com essa capa tatuada pra até vestir pra lá, tá ligado? Senão daqui alguns anos eu vou pensar que é uma seita do Épico do Mixo, talvez seja mesmo, mas é a capa que influenciou inúmeras outras gerações que vieram posteriormente, mas mesmo nessa época, você não sente tanto o ano 70, tá ligado? Quando você ouve, porque o metal parece que ele já tava formado como estilo em si na época. Eu já vi em entrevista do Life Island comentando que um dos motivos dele ter começado tanto com o Nemesis quanto com o Candleman's foi pelo fato dele ter sempre gostar velho dessa forma mais lenta de se fazer metal e ouvindo essas bandas mais antigas de heavy metal tradicional, na linha Witchfinder General, todas essas que são um pouco mais arrastadas, teve uma música que bateu o velho nele que foi uma do Manila Road, que é uma música do Crystal Logic chamada The Views of Negative Existence. Manila Road essencialmente não é uma banda de doom metal, mas essa música parece que ela meio que ditou toda a regra para o que o Candleman's iria vir a fazer e aperfeiçoar, até eu diria, né? Vamos lá, vamos passar a bola aí para o Leonardo. Diz aí, Léo, Épicos Dômicos Metálicos, mete bronca. Porra, velho, é um descaço absurdo, sensacional, cara. E muito que vocês estavam falando a respeito das influências do próprio Candleman's, né? E do... como precursores, por assim dizer, também do estilo de doom metal. É, o Candleman's, eu acho que logo de cara ele já impressiona, porque a gente vai falar de Black Sabbath, obviamente, né? Falando do estilo, mas ele, eu acho que é uma das que mais fogem, eu acho que, do Black Sabbath e uma das mais características ao mesmo tempo, você entendeu? Porque, por exemplo, a gente vai falar de riff, de guitarra, os timbres de guitarra desse álbum, eles não são parecidos, tá ligado? Com o Black Sabbath, por exemplo, é um timbre mais ardido, mais metal, tá ligado? Então, esse heavy metal tradicional que vocês estão falando, ele está muito inserido nesse álbum pelo timbre do riff também, que é muito ardido. E o cadenciado é uma coisa que veio do Black Sabbath, mas é que nem o Ian falou, esse som do Manila Road, realmente ele tem essa toada, tá ligado? E o clima épico que o Candlemas tem vem muito também, eu acho, desse princípio do heavy metal tradicional americano ali do começo dos anos 80, da própria NWO e também de outras coisas dos anos 70 que não necessariamente eram tão pesadas, mas eram épicas também ou sombrias, porque além da sonoridade, eu acho que também me lembra muito trilha sonora de filme de terror, é claro, tem uma coisa de suspense, tem uma coisa gélida e sombria que o Raoni falou também uma coisa do folk, uns dedilhados de violão que trazem um clima sombrio e gélido, então vem do folk, vem uma coisa também de terror e de suspense que a gente tem nos filmes, vem também de uma coisa, por exemplo, que tem uma coisa que me lembra muito, é aquela banda italiana, velho, Sombriácula, tá ligado? Que tem no final dos anos 60 ali, velho, que porra, tem todo esse clima, mas não é uma banda pesada, tá ligado? Mas eu acho que o Kendamas também absorveu muito dessas coisas e aí, mano, chegou no Épicos, é uma sonoridade única que as outras bandas do mesmo estilo não estavam fazendo e é por isso que é interessante as músicas... Porra, o que vai falar, né? O disco começa com a solitude, né, cara? Puta de um clássico até hoje, extremamente relevante para a música pesada até hoje e o disco vai melhorando, cara, e como eles conseguiram, né? Essa coisa cadenciada, Demonsgate, velho, você sentiu gelo, tá ligado? No clima do som, eles conseguiram um clima único nesse disco e que, pra eles, porra, foi... Até hoje os caras usam isso e o quanto que foi de influência para outras bandas essa fórmula que o Kendamas logo deprima, cara, no primeiro álbum, no debut, os caras já se consolidaram, a música dos caras se consolidou no primeiro álbum. O resto foi, tipo, fruto, delivação desse primeiro álbum. Putz, descai. A interpretação do vocal que também, como o Ian falou na história, não era nem oficial, voltou agora, inclusive, né? Mas a interpretação dele também faz toda a diferença no álbum, porque, ao mesmo tempo que é um álbum muito metalizado, ele trouxe outras coisas do canto popular e do folk. O Messiah, mais pra frente, deu uma, como se diz, deixou uma coisa mais lírica, mas a base foi esse vocalista que fez, que desenvolveu. Então, é muito legal as outras coisas que ele trouxe de influência pro metal. ele agregou dentro da sonoridade heavy metal com a interpretação dele de voz nesse álbum. É um vocal diferenciado. Se a gente for pegar Witchfinder, Channel, Trouble, Manila Road, outra coisa. Outra coisa. E aquele agregou. Só falando, tá ligado? O Johan Lankwist, é interessante também dizer que ele não era necessariamente um cara do metal. Talvez por esse fato que ele foi um vocalista convidado. Eu vi umas entrevistas também que o negócio dele era tipo U2. O cara gostava de ouvir U2, tá ligado? Tinha uma vibe e o cara nem tava ligado na cena. Só pegaram a voz dele emprestada e, puta, saiu um dos melhores álbums da história. Desculpa cortar. Não, não é nem agrega porque, tipo assim, a gente tá falando do tipo de vocal dele, realmente não é um tipo de vocal convencional ao metal. É uma coisa mais popular. Eu acho que também já tinha uma certa influência também do pós-punk, do dark em geral. também, entendeu? Que ele trouxe isso pro metal, cara, de uma maneira também teuropeia, né? Suécia, essas coisas. E ele agregou muito e ficou muito diferente. Por isso que esse álbum é fodido, cara. Ah, o que que se diz? Bom, vamos lá. Vai entrar no round clássico do senhor Leonardo ou não muito? O que você acha? Cara, com certeza, com certeza. não é o álbum do Kendomas que eu mais ouço, mas é extremamente relevante pra música pesada em geral. E os álbuns do Kendomas que eu ouço mais, que são com o Messiah e tudo, até a gente já falou sobre Kendomas, eu já falei que tinha até preconceito com outros vocais, não o Messiah, mas esse primeirão, cara, ele é muito importante justamente porque o Messiah não ia conseguir derivar o que ele derivou se não fosse esse primeiro, se não fosse essa interpretação vocal. se não fosse esse clima que esse álbum tem. Então, é um puta de um clássico, cara. Legal, legal, mano. Bom, vamos lá, vamos comentar um pouquinho, então, eu vou iniciar, tá ligado, falando sobre a primeira vez que eu escutei o Epicos na minha vida. Tanto o Epicos quanto o Kendomas, tá ligado? Se eu não me engano, eu escutei esse tempo, eu tava morando na Alemanha, foi no ano de 2003. Algum amigo meu, velho, num rolê metal que tinha lá, tá ligado, tinha comentado sobre o Kendomas e eu resolvi escutar, achei o nome interessante, lembro que tinha visto a capa, né? Eu falei, nossa, isso me soa clássico, isso me soa meio necessário, mas eu era muito adolescente ainda na época, acho que eu devia estar com 15 ou talvez 16 anos e eu gostei do álbum, mas numa época, velho, que eu tava, puta, consumindo o Running Wide testamente pra caralho, tá ligado? Eu não tava muito no pico de uma coisa um pouco mais lenta, mas sempre falei, não, posso, é legal isso aqui, né? Até um pouco antes do, se eu não me engano, foi 2003, até eu lembrar de novo, um pouco antes de ter saído o álbum branco, como é de ficar, se eu não me engano, foi ele que trouxe pra mim, velho, uma coletão, o ao vivo, né? Eu lembro que você tinha um ao vivo gravadinho, CDR, aquele ao vivo de 1990 e isso também culminou, né? No show que o Canemans foi fazer com a volta do Messiah na Led Slay, que se eu não me engano foi em 2006. Cara, vou falar pra vocês, eu tenho muita sorte, velho, de ter visto assim, porque é um álbum que eu idolato, eu tenho uma tatuagem nesse álbum no meu corpo, né? E eu tive a sorte de ver duas vezes, tá ligado? Esse álbum sendo tocado na íntegra. Uma delas foi nesse ano de 2006 com o Messiah, não falha a memória, a única que não teve foi a Blackstone Wilder e no ano passado, tá ligado? No Keep Two, dessa vez, com o Johan Lankwist com o Life, ainda bem, porque o Life não tava tocando no Canemans, né? Ele só tava fazendo as músicas, mas ao vivo, parece que ele cansou de tocar ao vivo. Maluco escandinavo também, mano. Mas enfim, cansou, mas ele foi nesse show, tá ligado? Depois Corona, tava lá, todo aquele tamanhinho dele, minúsculo, que sensacional. E aí tocaram na íntegra. O álbum começou com a Solitude, terminou com a Sócior's Plead. Minha nossa. Inacreditável, assim, mano. E, meu, a banda, velho, porra, que banda de doom metal hoje em dia que arrisca fazer um bumbo duplo, velho, igual ali na parte da metade da Crystal Ball. Outra coisa que o mexicano tinha comentado sobre essa vibe de filme de terror também, que o Candlemas traz, a Dimons Gate, ela é um grande exemplo disso, velho, porque a letra dela, ela é baseada num filme, num clássico do Lúcio Fulte, chamado Laldila, o nome do filme, filme é ótimo, Terror nas Trevas, acho que é Terror nas Trevas, se eu não me engano, que saiu a versão em português. Eu que sou um pouco chato com o Lúcio Fulte, tá ligado? Eu acho esse filme, mano, espetacular. É o melhor filme que o diretor já fez, velho. Paga o maior pau e depois que eu fiquei sabendo que a Dimons Gate era baseada nele, às vezes é bem difícil de achar umas referências diretas assim, lendo a letra. Mas você sente o clima, você sente mais ou menos a mesma essência que o filme quer passar, tá ligado? Eu acho sensacional, velho. Raoni, comenta, velho, como que foi a primeira vez que você ouviu? Aí o... Pode falar, mexicano? Não, não. Pode falar. Então vai lá, Raoni, comenta, velho. Você lembra mais ou menos como foi seu primeiro contato com o Épicos? Então, cara, eu queria fazer um complemento primeiramente quando vocês estavam falando do disco, né? que é o seguinte, eu acho que o Candleman, nessa época, o fato dele ser tão importante é dar uma quebrada e uma focada muito forte no que seria o do metal, tá ligado? Porque o do metal ainda era um estilo que ele não tinha muito corpo, né? O mexicano falou do Trouble, eu vejo o Trouble, por exemplo, traz influências de punk, o Yakula, né? Tô conhecido, mas tem um folk muito forte, Black Widow também já vai nessa parte, né? O Coven, Black Sabbath e os Grooves, e o Candleman meio que, cara, traduz toda aquela parte sombria, tá ligado? As influências ali de Goblin, por exemplo, com essas trilhas sonoras tenebrosas, as guitarras já afiadas dentro da New Wave of Rich Half Metal, né? E consegue fazer isso daí já no primeiro disco, então, é esse o fato, cara. E, sim, eu não tenho certeza absoluta, né? De como foi, mas eu tenho mais ou menos uma noção. Eu me lembro que logo que eu comecei a, de fato, frequentar com mais, de maneira mais contínua na Galeria do Rock, um dia eu vou na Baratos de Afins, e o Tuca, né? Da Tuca Disco, estava fazendo seus últimos dias lá. E ele falou, tem uma galeria aqui do lado que é a Nova Barão, e eu vou abrir a minha loja lá. E lá é só vinil, então, vai lá que você vai conseguir achar várias coisas que você estava afim, né? Porque eu fiquei alugando ele pelo menos uma hora ali na Baratos, perguntando de disco, caramba, quatro. E aí eu cheguei lá já tarde, assim, a maioria das lojas fechadas, só tinha uma loja aberta que eu não sei nem se ainda está lá hoje, que era a Maffer, né? E aí eu entro lá na Maffer, só tenho o vendedor lá sozinho, eu vou olhando aqui, olhando ali. Pois bem, nessa primeira mão eu comprei um disco do Gil, se não me engano, Sacra de Heart, beleza? E aí eu voltei lá numa outra oportunidade, num outro final de semana, e tinha os dois discos do It Finder, né? Death Penalty, Friends of Hell. E na hora o cara me mostrou tal, eu ouvi o disco, eu já pirei, comprei, e aí o vendedor falou assim, cara, se você gosta desse pegar, você tem que escutar Candle, você já conhece Candle, e eu não. E aí ele falou, meu, eu escuto épicos e tal, épicos doomicos, e aí eu só fiquei assim, Candle é mais épicos, né? Candle é mais épicos, bem, não é isso? Cheguei em casa, começo do YouTube, assim, cara, o YouTube não é como é hoje, não tinha disco completo no YouTube, sei lá, eu tô falando, isso daí deve ser 2004, 2005, a gente achava, quando, se era uma música grande, tá ligado? A gente achava, normalmente, ela parte 1, parte 2. É verdade. Só podia 10 minutos, lembra? É, só podia 10 minutos, e aí, tipo, eu, da hora, assim, pra não esquecer, né, botei Candle, mas épico, né, eu não sabia que era com o S, no final, eu escrevi épico, e a primeira música que me bateu, assim, se não me falhar a memória, foi a Blackstone Welder, tá ligado? Acho que quarta música do play, e, a partir dali, eu fiquei, tipo, cara, tem uma cena parecida com Black Sabbath, tá ligado? Eu não fazia ideia do que era do metal. Essa foi a primeira vez e me chocou bastante, tá ligado? Pela descoberta do Keynes, mas pela qualidade, e por saber que tinha, que tinha isso daí que eu descobriria que era do metal, né? Legal, legal, mano. E você, Leonardo, quando foi a primeira vez que você escutou? Você lembra? Cara, eu lembro, sim, eu lembro da época, eu lembro do porquê, eu lembro que eu tava ouvindo o backstage, tá ligado? E aí, o Vitão colocou, não foi nenhuma do Epicos, foi uma do, foi uma, eu acho, que do Nightfall, tá ligado? Foi alguma música assim. E aí, eu ouvi, gostei, tudo mais, e eu lembro que saiu uma road crew, com, acho que, uma matéria, aquela road collector, que é uma última matéria, que fala de bandas mais clássicas, assim, completona do Kendomas, cara, abordando toda a história do Kendomas e discografia. Eu acho que, nessa época aí, eu até te passei, quando você voltou da Alemanha, essa revista, cara, eu acho que pra você ia, com certeza, tá ligado? Porque eu ainda tinha nessa época. E aí, eu fui correr atrás de Kendomas, tá ligado? E o Andrei e o Denis, nossos amigos, já conheciam a banda, e já tinham algumas coisas. Então, eu ouvia por intermédio deles, eles tinham lá alguma coisa gravada do Epicos, aí eu ouvi o Epicos, tá ligado? E aí, eu pirei, ouvi os Começai, apirei, aquele ao vivinho lá, que você falou, inclusive, era do Andrei, tá ligado? Esse ao vivinho gravado. Era do Andrei, que eu lembro que eu passei também, levei na sua goma, pra gente ouvir. Então, foi meio que nessa época aí, começo dos anos 2000, 2003, 2004, tá ligado? Que eu ouvi o Epicos, e foi por causa disso. Fui ouvindo backstage alguma, e depois via, aí eu me interessei com a matéria, completona, falando da entrada, saída de vocalista, os anos 90, e aí eu conheci o Epicos. Fudido, cara. Maravilha, meus amigos. Então, é isso. Concluímos aí, nada melhor como estrear esse programinha novo, Roundtable Classics, diretamente com o Kandamas. Um metal épico, meus amigos. Isso aqui é importantíssimo, velho. Escola, quinta série do Heavy Metal. Muito obrigado a todos que acompanharam até aí. Um abraço. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho